Oi, hoje eu vou falar sobre os senhores dos dinossauros. Esse vídeo é um parceria com o blog Sua Estante, então não deixe de dar uma conferidinha lá no blog, que o link vai estar aqui embaixo. Já tinham visto sem maquiagem antes? Esse livro chegou no meu aniversário, olha que coincidência linda. Um mês mais ou menos antes ele tinha chegado, e City Rex para eu montar mais o primeiro capítulo, um monte de presentinhos da Darkseid, e daí no meu aniversário chegou o livro. Eu comecei a ler ele justamente naquele dia, mas eu fui enrolando, lia pouco, e não me dediquei muito a ler ele quando ele chegou. O livro se passa num lugar que não é a Terra, nunca foi a Terra e nunca será a Terra. O autor deixa bem claro isso já no começo. Ele se passa num período parecido com o nosso medieval, só que eles usam dinossauros nas batalhas. Esse é o diferencial. A gente acompanha cinco personagens principais, o Rob, o Karel, a Melodia, o Jaume e o Duke Falk. E é narrada a história acompanhando eles, dois estão juntos, outros dois estão juntos, e um está meio perdido ali no meio, mas está por ali. O Rob é um senhor dos dinossauros, o senhor dos dinossauros é como se fosse um tratador dos dinossauros. No exército eles que são responsáveis por cuidar dos bichos e treinar eles, eu acho, esse tipo de coisa, os dinossauros da batalha. O Karel é um grande senhor, um senhor líder de exército. A Melodia é a princesa. O Jaume é um cavaleiro, namorado dela. E o Falk, eu não vou dizer o que que é, ele estava no outro lado da batalha e acabou fazendo o juramento ao pai da Melodia, que é o imperador ali daquele lugar todo. Daquele lugar todo. Eu nunca sei explicar direito essas histórias. O livro já começa com uma batalha acontecendo. Você está ali no meio daquela confusão e eu fiquei muito, muito perdida mesmo nesse momento. Porque você não sabe quem está lutando contra quem, para quem você tem que torcer, quem são os bonzinhos daquela história. E os nomes também e tudo mais. Para ser sincera, eu consegui entender mesmo o que estava acontecendo lá pela página 100. Que eu consegui entender quem que era quem, e o que eles queriam, como funcionava aquele mundo ali. Depois que eu consegui, foi lindo. E uma coisa também que eu me confundia bastante, era quando aparecia um dinossauro. Por exemplo, tem um dinossauro que eles chamam de horror, terror, alguma coisa assim. Só que fica em letra minúscula. Então, naquele momento que eu não estava ainda entendendo a história, quando eles falavam que o horror estava chegando, Eu demorei para perceber aquele horror, na verdade, era um bichinho, bichinho um pouquinho grande. Mas era um dinossauro. Então, fica meio complicado. Ficou um pouco complicado para eu entender isso. Que aqueles nomes ali significavam um dinossauro. Porque eles não têm os nomes que a gente está acostumado a ver por aí, né? O meu... As minhas partes favoritas dele são com o Rob e o Carol. Amizade, entre aspas, ali, que eles constroem. Os diálogos que eles têm são muito legais e eles são os meus dois personagens favoritos. O Jaime eu não gostei. O Falk, entendi ele. E a melodia, eu achei ela mais inteligente do que eu esperava em alguns momentos. Porque ela é frívola, ela tem os hormônios super aflorados. Mas ela entende de política, ela está interessada naquilo que está acontecendo. Ela é responsável politicamente, vamos dizer assim. O livro é descrito como um Game of Thrones com Jurassic Park. Mas eu nunca acredito no que está escrito aqui. Porque simplesmente eles podem dizer qualquer coisa sem ter lido aquele livro, né? É que tem o George Martin, por sinal, falando isso. Só que ele não é nem Game of Thrones, nem Jurassic Park. Lendo, eu nunca imaginei eles como Game of Thrones. Eu peguei uma coisa mais... Guerra das Rosas, talvez. Eu não sei explicar. Tem a política. Ele é um livro lento também. Ele tem batalha, já começa com batalha, mas ele fica muito tempo sem acontecer nada. Mas eu não me importei com isso. Eu acho que eu estou aprendendo a separar o que é um livro lento, ruim, e o que é um livro lento, mas bem escrito. Por que ele é lento? Por quê? Então, ele é lento, sim. Ele fica ali umas 200 páginas sem acontecer nada. Acontece lá um torneio ali, que deixa um pouco mais emocionante. Mas para a história mesmo não acontece nada. Mas ele é muito bem escrito, os diálogos. Porque você, sabe, flui com uma naturalidade aquilo que, pelo menos, eu não me importei em estar demorando para acontecer alguma coisa. Até tinha um comentário no canal, nos comentários, no Facebook e tal, que não tinham gostado desse livro. Mas eu desconfio que seja por causa disso, de ser lento. Eu não gosto quando as pessoas só dizem que não gostaram, mas não me dizem porquê, que daí eu não consigo justificar também a minha ideia aqui. Mas ele, eu achei muito bem escrito. Eu acreditei nesse mundo. Ele se passa principalmente num país chamado Espanha, se eu não me engano, que seria bem parecido com a nossa Espanha. E, sabe, para mim foi natural. Por falar em Espanha, como eu disse, não é o nosso mundo, mas dá bem para imaginar que ao nosso mundo as regras que funcionam ali tirando os dinossauros são bem parecidas com a que a gente conhece. Existe magia, mas ela não é o ponto principal aqui. Não é nem muito acreditado nela. Até ela é apresentada de uma maneira meio aleatória na história. Faz sentido, é claro. Mas não é o foco principal, pelo menos não, nesse daqui. Por falar nisso, é um primeiro livro, eu acho, de trilogia. A questão dos dinossauros é legal porque a história não gira em torno deles. Eles são só um diferencial aqui nesse mundo. Tem um capítulo que você está na cabeça de um dinossauro, o que eu achei, sabe, surpreendente mesmo, porque é um livro sério. É um livro not safe for kids. Então, ele é um 100% bom público adulto, mas te coloca dentro da cabeça de um dinossauro uma hora. E eu achei isso muito legal e muito bem feito também, para você entender um dinossauro. Então, como eu disse, o dinossauro não é parte central, mas é legal ver que tem esse diferencial ali, que eles tratam muito natural, porque não é a mesma coisa que o Jurassic Park, porque o Jurassic Park, os dinossauros não fazem parte do nosso mundo, e eles são colocados ali. Então, eles não se encaixam. Aqui, eles são parte naturalmente do mundo. Então, eles se encaixam de uma forma que não tem como a gente imaginar que seria no nosso também. Porque eles não têm medo dos dinossauros. Eles... é normal para eles. Sabe, é como a gente, sei lá, fica nervoso, fica com medo quando encontra um cachorro bravo. Para eles é a mesma coisa, porque é natural, é um monstro. É, mas eles estão acostumados com isso já. E até são meio mesmo uns pesados dinossauros, sabe? Tem uns que nem dão bola, tipo, são só aqueles bichos lá que usam nas batalhas. E achei bem legal, tem dinossauros com penas. Eu já falei que o Robbie e o Carrie são meus personagens favoritos? Eu não posso esquecer de dizer que é um livro lindo, né? Como, sei lá, todos os livros da Dark Side. Acho até meio desnecessário falar esse tipo de coisa. Mas a cada novo capítulo ele tem uma ilustraçãozinha de um dino. Assim, ó. Que pra mim faz toda a diferença. Sabe, a dedicação que é feita no livro. Mas é isso. Tinha separado mais um monte de coisa pra falar, mas eu não vou falar tudo isso, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Se ficou alguma dúvida, me pergunte, que eu vou ficar feliz em responder. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, que fico sempre bem feliz. Também podem me acompanhar pelas redes sociais, que os links são todos aqui embaixo. Então, deixa eu dar uma vistadinha lá no seu instante, que o link também tá aqui embaixo. Por hoje é só. Tchau!